Treinamento diário, pela manhã exercícios físicos, afinal o mar exige muita força. À tarde é hora de preparar a vela para encarar o vento e a água. Bruno Fontes entrou no esporte em 1987, aos 7 anos de idade. A primeira aula aconteceu em uma escolinha de Florianópolis. Eu sempre fui um garoto que pratiquei muitos esportes desde pequeno. E antigamente aqui em Florianópolis tinha muita tradição dos clubes. Frequentava muito o Lagoiette Clube por causa de uma influência de um primo meu. Eu entrei na escolinha e foi um esporte que sempre me chamou muita atenção. E acabei largando os outros para praticar exclusivamente a vela. A dedicação foi tanta que em 2005 Bruno se tornou atleta profissional. Abandonou a carreira de engenheiro para se dedicar inteiramente a vela. Se engana quem pensa que os únicos adversários são aqueles que também estão velejando. A natureza pode ser o principal concorrente. Para vencê-la, o velejador precisa saber fazer a leitura de tudo o que acontece. As correntes de água e principalmente as mudanças do vento exigem do esportista experiência para tomar a decisão correta. Bruno já mostrou o que sabe. Ele acumula 10 títulos catarinenses, é penta campeão brasileiro e por 3 oportunidades foi campeão sul-americano. Participou dos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres. Eu olho para trás e fico contente. Acho que os títulos são frutos de toda a semente que tu plantou. E dedico a minha vida a isso. Hoje é meu ganha-pão. Conheci o mundo inteiro. Lugares lindos, lugares não tão bonitos. Mas, cara, cultura é diferente e muito contente de poder representar meu Brasil. E foi representando o Brasil que ele disputou sete mundiais. Recentemente subiu para terceiro no ranking mundial feito pela Federação Internacional de Vela. E os desafios não param por aí. E nesta terça-feira, Bruno e a inseparável Vela viajam para mais uma importante missão. É o Mundial de Vela de Oman, na Arábia. Ele faz parte do grupo de três atletas que vão representar o Brasil na disputa, que acontece de 15 a 23 de novembro. Ao todo, são 160 velejadores de 65 países. Eu vou confiante, estou vindo de uma lesão, mas eu estou bem confiante de um tratamento bacana. Esperar que tudo dê certo, que o cara lá de cima olhe por mim. Que o meu trabalho eu venho fazendo com muita vontade, dedicado 100%, para trazer esse título de volta para Floripa e Santa Catarina. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL